Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro, capital, e falo direto da Ed Caverna. Esse é o primeiro vídeo, vídeo de apresentação desse toca-disco da Tecnix, o SL-D2, ok? É um Direct Drive. Então vamos ver aqui o automático funcionando, eu estou levantando aqui o Lift, tá? Vamos então colocar para girar. Ok? Então vamos levar o braço até o final. Deixa eu abaixar aqui o Lift. Perfeito, então a gente já sabe que o automático está funcionando, correto? Agora existe um problema aqui de rotação, de estabilização da rotação. Deixa eu levantar aqui de novo. Vamos acionar aqui. Então aqui nós temos as quatro faixas. As duas de cima correspondem a 50 Hz, né? Rede elétrica de 50 Hz, e as duas de baixo a rede elétrica de 60 Hz, tá? Então eu estou aqui, vamos passar aqui para 33 Hz, 33 Hz, então é a faixa de baixo, tá? Vamos observar que ele não fica parado ali, né? Deixa eu mexer aqui no pitch para ver o que acontece. Daqui a pouco ela foge aqui da rotação. Agora vamos passar aqui para 45 Hz, 45 Hz, é essa faixa fina aqui, né? Ela já deveria de estar também aqui estabilizado, né? Mas isso não acontece. Vamos tentar aqui ajustar o pitch. Estabilizou, mas daqui a pouco ela sai da rotação. Ah, mas acontece que quando a gente muda aqui de uma rotação para outra, eu passei agora para 33 Hz, e aqui deveria de estabilizar, né? É o que não acontece, tá certo? Bom, então isso aí é uma coisa que tem que ser vista. E eu já estou aqui com os capacitores eletrolíticos para serem trocados. E após a troca dos eletrolíticos, eu vou partir para esse problema aqui, né? Talvez com a troca dos eletrolíticos, esse problema fique resolvido, não vai saber. Então, nos próximos vídeos, nós teremos a informação sobre isso daí, ok? Fazer a manutenção, limpeza e lubrificação da parte mecânica, ok? É uma revisão geral. Tá, eu estou com o lift aqui no alto. É isso aí. Bom, então esse foi o vídeo de apresentação desse aparelho. Então, nos próximos vídeos, eu mostro para vocês tudo o que for feito nesse equipamento, ok? Bom, então se você está chegando agora no canal, assista meus outros vídeos. E se você gostar, se inscreva e marque o sininho para não perder os próximos vídeos. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixe seu joinha aí para ajudar. Se você não gostou, deixe seu dislike, mas o importante é participar. E caso queira, deixe seu comentário que eu terei o maior prazer em respondê-lo. Forte abraço a todos e até o próximo.